Música Olá, olá a todos, sejam bem-vindos em mais um programa do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga E hoje nós estamos no nosso quadro, na nossa revista eletrônica Viva a Voz E lá no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 6, do versículo 14 ao 15 Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas E hoje nós estamos aqui para falar sobre perdão Perdão, perdão, essa palavra que deixa muito de nós em prisões E estou aqui hoje com o Pastor Saulo Pastor Saulo Um prazer Seja bem-vindo, vocês já devem ter visto o Pastor Saulo aqui no ADEC TV Ele é pastor lá em Apim, da Assembleia de Deus Vice-presidente do campo Pastor, é um prazer, primeira vez que eu recebo o senhor aqui no Viva a Voz Prazer é todo meu, uma alegria poder estar aqui Pastor, nós vamos falar sobre perdão Isto E quando a gente fala de perdão, acho que como a maioria das coisas é muito mais fácil falar, não é? Do que praticar, do que fazer Exatamente O perdão não faz parte da cultura do mundo e do homem natural Não faz parte E depois que nós mesmos nos convertemos O perdão não é algo tão fácil de praticar Não é tão fácil de falar sobre ele Mas é essencial Ele é essencial Dentro até do texto que a irmã acabou de ler Nós percebemos que o perdão não é uma opção que a gente tem O perdão é uma prática que realmente nós temos que o praticar Pastor, e quando eu falei que é muito mais fácil falar sobre perdão do que praticar E muitas vezes também, às vezes, falam assim, nós perdoamos Mas foi só, vamos usar uma expressão, só da boca pra fora Sim, e isso não resolve, né? Dizer eu te perdoo Mas continuar tendo restrições à pessoa que nós dissemos ter perdoado Na verdade o perdão não houve Não houve a ação do perdão em nosso coração Então não pode ser apenas uma palavra vazia Está perdoado Aí você fica, lá eu fico, não, perdão não é isso O perdão tem que atuar e reatar a amizade Precisa refazer, não é, aquela amizade Aqueles momentos de carinho E o perdão precisa refazer essas coisas Senão não houve um perdão real A mágoa não pode existir mais Não pode Eu tenho esses últimos meses deste ano Falado muito sobre esse assunto Alguns assuntos práticos, né, do cristianismo E eu tenho falado acerca do perdão E a gente lenda e estudando um pouco mais Tanto a Bíblia quanto também outros conselheiros A gente acaba aprendendo um pouco mais Nós dizemos que a mágoa, a vingança É um veneno que a gente toma Esperando que o outro morra E o perdão é o inverso O perdão é um remédio que a gente dá para o outro Para nós sermos curados Nós damos o perdão a alguém Mas o mais beneficiado pelo perdão Somos nós mesmo Porque somos nós que vamos ser curados Nós vamos ser sarados Por aquilo que nós ofertamos a outra pessoa Então aí está uma grande importância Do porquê perdoar Por que eu tenho que perdoar? Para mim ser restaurado O maior beneficiário Beneficiado de um perdão É a pessoa ofendida Libera o perdão E a gente passa a ter paz E não é só paz com Deus É paz com nós mesmos Com nós mesmos Paz com nós mesmos Tranquilidade A paz com Deus Mas principalmente com nós mesmos Evitar um problema de saúde Emocional Doenças psicossomáticas Por causa do perdão Nós deixamos de ter E é muito importante Como a irmã já disse no princípio Não é fácil perdoar Verdade é isso Por muitos anos eu aprendi Foi ensinado que perdão é esquecer Quando na verdade não é perdoar Não é esquecer A gente lembra muitas vezes Daquilo que a pessoa nos fez De ruim Que nos magoou Mas desde o instante Em que eu decidi perdoar Porque o perdão é uma decisão Desde o momento que eu decidi perdoar Eu vou trabalhar o meu coração Para isso acontecer Aí eu já não posso mais cobrar Não posso Talvez não vou esquecer Mas eu não vou mais ter Aquele desejo De ficar cobrando Aquele que me foi ofendido Então perdoar não é esquecer Perdoar é a gente Liberar a pessoa É tipo não lembrar com mágoa Não lembrar mais com dor Isso Não deixa aquela mágoa contínua E a gente lidando com as pessoas A gente lida há muitos anos Pastoreando A gente Nós já enfrentamos Muitas situações Às vezes entre casais Pais e filhos Filhos com os pais Em que houve um problema Há décadas atrás E a pessoa ainda fica guardando aquilo Ainda fica remoendo dentro de si De vez em quando Quando tem oportunidade Ela abre a cardeneta E joga aquelas mágoas Tudo para fora Em qualquer discussão Ah, mas já aconteceu Há tantos anos A pessoa abre a cardeneta E começa a cobrança Em cima da outra pessoa A gente percebe Que aquela pessoa Está com aquilo guardado E a mágoa está ali Enraizada A única solução O único remédio Para remover toda a mágoa É o perdão A raiz da amargura Ela é arrancada Do nosso coração No momento em que Nós decidimos perdoar E não é fácil Mas quando a gente Decide perdoar E busca o auxílio Do Senhor Deus vai trabalhar Vai nos ajudar Porque o mais interessado Em que a gente Pratica o perdão É o próprio Deus Que nos perdoa Se eu quero Perdoar fulano Então me ajuda Me mostra um caminho Uma estratégia Às vezes para me Trabalhar com essa pessoa E tirar isso do meu coração E Deus vai Resolvendo isso Nos nossos corações E pastor Nós até entramos Um pouquinho Até falamos Na minha primeira pergunta Mas eu vou Para a gente Adentrar mais a fundo Sim Quais as consequências Para a falta de perdão É que é até interessante A pergunta Que está no plural E realmente São muitas consequências Muitas consequências Negativas Quando nós Não damos o perdão A falta de perdão Algumas décadas Como nós dissemos aqui E a principal É com Deus A consequência mais grave É o que nós lemos aqui Em Mateus 6,14 Se nós não perdoarmos Não sermos perdoados É a consequência mais grave Da falta de perdão É no mundo espiritual Na vida espiritual E depois Até no relacionamento Entre nós E até com nós mesmos Os prejuízos Que a gente vai acumulando Ao longo do tempo Ao não ofertar um perdão A pessoa Não lhe dar o perdão Vem as enfermidades As doenças A depressão A gente lida com casos Que a pessoa entrou em depressão Porque foi tão ofendida E não conseguiu liberar perdão Eu ouvi Há pouco tempo Um dos pastores De renome no Brasil Falando sobre isso Ele falou Seu perdão Uma mulher falou Que tinha ódio do marido Ela Muito ódio do marido Aí ela falou Não, você tem que sentar E conversar Ele já morreu Tem sete anos que morreu E você Com esse ódio todo A verdade é quem que morreu mesmo Foi ele ou você que morreu A diferença é que ele morreu E está deitado Você está morto Mas em pé Porque odiando Uma pessoa Que já nem está mais viva Então as consequências São várias E graves O senhor falou uma coisa interessante Sobre ofensas Na verdade Eu acho que é uma das grandes armas Do inimigo Do diabo Mesmo Para nos atacar Porque a gente Guarda ofensas demais Retém as ofensas Ofensas que realmente foram ofensas Às vezes coisas que nem foram ofensas Nós tomamos como ofensas Isso é o mais grave Às vezes Nós não nos sentimos ofendidos Quando na verdade Nem houve uma ofensa A gente está tão sensível No nosso emocional Que a gente Leva para um lado de ofensa Às vezes nenhum é Nem foi uma ofensa Nem foi uma ofensa Às vezes Uma palavra que a gente Em outro momento Não teríamos levado Como uma ofensa Interpreta Deu duplo sentido Interpretou errado Isso Realmente É uma grande arma E a gente não consegue Liberar Às vezes a gente ouve Uma palavra Que a intenção da pessoa Não era nos ofender Mas a gente interpreta Como uma ofensa E passa a trabalhar Aqui no coração Como ofensa E vai criando mágoa É outra pessoa Está tão inocente Que não Expressou aquilo Para nos ofender E é como a irmã diz Não é uma ofensa De verdade E a gente Põe no coração Que foi uma ofensa E interessante Hoje eu estava orando E veio meu coração Algumas coisas assim Às vezes Quando o nosso coração Não está bem Né A gente E tem pessoas Que também Têm o coração Muito mal Tudo que se fala Com ele Leva para um lado Negativo De ofensa De tristeza Quando na verdade Ele fala Com as pessoas Coisas Sem medir As suas palavras Mas quando se fala Com ele Ele é tão sensível Que se ofende Facilmente E a gente tem Que tomar cuidado Com isso Toda palavra Que a gente Tem como ofensa O ato Ou um gesto É realmente uma ofensa Vamos reavaliar Essas coisas Analisar melhor Porque talvez Não foi uma ofensa Foi uma palavra E se a gente passar A interpretar De modo positivo As coisas A gente Tem menos propensão À amargura À E mesmo Se for uma ofensa A pessoa Usar um Nome Pejorativo Para te ofender Mas você sabe Que aquilo Não te representa Você tem que O seu emocional Tem que estar bem Para pensar Olha Ela me usou Na hora de raiva Para me ofender Mas eu não fiquei ofendido Porque isso não me representa Você tem que saber Quem você é E isso Muito interessante Eu gosto De ouvir Um filósofo O Leandro Carmal Carnal 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 E ele falou isso A gente deixar as pessoas Nos dominar Ele falou A pessoa Quando usa uma palavra Perjorativa Tem duas opções É verdade Ou é mentira Se for verdade Não estou ofendendo Porque é verdade mesmo Então Se me chamar De cabelo branco Por exemplo Não está me ofendendo Porque é a verdade Mas se ele me falar Uma coisa Que eu não sou Também não pode me ofender Porque é mentira Eu sei que não é verdade Então Ele está enganado Porque senão São pessoas Que passam A nos dominar Dominar Nossas emoções Nos controlar Através de palavras E a gente E a gente dá muito crédito A essas pessoas Leva muito Dá muito valor A aquelas fatas E fica magoado Fica triste Depressivo Ou é verdade Se é verdade Eu não posso me ofender Porque é verdade Não Realmente eu sou isso mesmo Eu tenho que melhorar Então Não Isso é mentira Não faz parte Do meu caráter Então pronto Pronto O senhor falou A palavra muito bem Estamos todos Muito sensíveis Muito sensíveis Eu tenho um exemplo Assim De que a minha menina É muito prática Muito objetiva E quando ela era menor E passa aquela fase Que a gente passa De trocar os dentes E na escola Os amiguinhos começam Ah que você está banguela Que você está banguela E teve uma fase Que as amiguinhas Elas estavam muito tristes Porque os meninos Estavam implicando Com as meninas E algumas mães Reclamaram E eu perguntei Sofia Mas eu estou vendo Que as mães estão falando Você não reclamou comigo Porque você também está Faltando os dentinhos Estão trocando Oh mãe Se me chamar de banguela Eu vou falar assim O que que tem Eu estou mesmo Não estou É verdade É verdade Eu estou banguela Eu estou banguela Eu estou mãe Porque eles falam comigo Eu falo assim Mas vocês também dão tudo banguela Se não ficou Vai ficar ainda O pensamento da criança É tão objetivo Que às vezes a gente tinha que tomar Para nós Deveríamos agir assim É Oh banguela Realmente Eu estou banguela Estou banguela Não é mentira Não está me ofendendo E daí Acho que já parte Realmente é o nosso emocional Né pastor Nos atinge muito fácil As pessoas Têm um poder muito grande Sobre a gente E entrando de novo Lá no perdão Essa aqui é boa Essa pergunta Existem limites Existem limites Para perdoar alguém A gente pensa que sim Por causa da palavra de Jesus Quando Pedro pergunta Se deveria perdoar sete vezes Ele fala Não de sete Mas até setenta vezes sete A gente tem a impressão Que ele Impôs um limite De quatrocentos e noventa vezes Mas o sentido da palavra de Jesus Não é este Porque para os judeus Perdoar era duas Três vezes Pedro foi Aumentou um pouquinho Aumentou sete vezes Pedro foi generoso Aí Cristo vem De uma palavra superior ainda a Pedro Até setenta vezes sete Isso trouxe uma sombra A verdade que o senhor está dizendo é isso Enquanto a pessoa precisar de perdão Tem que perdoar Porque O exemplo de perdão é Deus E Deus não limita o seu perdão a nós Nos perdoa tantas vezes Daqui para frente não perdoa mais Deus não limita o seu perdão E é o exemplo que nós temos Máximo de perdão O perdão ele é algo ilimitado É evidente que nós Como ofensores Temos que passar Deixar de ofender Passar a vigiar Para não trazer transtorno Mas não há um limite De tantas vezes E acabo daqui para frente Eu não tenho mais a obrigação De perdoar Ou não tenho mais necessidade De perdoar Imagina um casamento Alguém casado Trinta, quarenta, cinquenta anos Será que já não atingiu Os quatrocentos e noventa vezes Na palavra literal de Jesus? Com certeza E tem que continuar perdoando, né? Sim Então é Não há limite para o perdão Não vai chegar um momento Para dizer Já cumpri toda a minha cota de perdão Não Enquanto a pessoa nos ofender Nós precisamos ainda Estarmos expostos Lógico Eu acho que tem uns perdões Tem perdão Que realmente Talvez ele seja um pouco Ele é mais difícil que o outro, né? Mas realmente É uma prática, né? Sim É trabalhar tudo Para Há ofensas que são mais graves Alguém Alguém assassinar um filho da gente Um estupro Um estupro São ofensas e Muito mais graves De que alguém apenas fala Você está banguela É É mais simples Mas a gente Praticando Perdoar Naquelas coisas mínimas Nas ofensas menores Nós fortalecemos Nosso próprio caráter Perdoador Aí quando vem uma ofensa maior Nós já estamos tão acostumados A perdoar coisas menores Que a gente tem menos dificuldade De perdoar A gente consegue perdoar Com menos dificuldade Então Precisamos praticar esse perdão De todas as formas Para poder Sermos beneficiados E Mesmo aquele Que era uma ofensa mais grave Que a gente Sofre de algumas pessoas Alguém nos ofender no trânsito É uma ofensa Mas é uma ofensa mais simples A pessoa foi embora Você nem vê ele mais Mas é uma ofensa mais grave A pessoa está convivendo com ela É mais difícil Mas não impossível De ser resolvido Através do perdão Do perdão E Tudo Tudo que o Senhor Nos deixou como ordenança Na Bíblia Ele nos deu o exemplo primeiro É E aí como a irmã disse O perdão É uma das ordenanças do Senhor Dos mandamentos dele Ele nos perdoou primeiro Mas antes dele exigir de nós Ele ofereceu o perdão Sempre perdoando Sempre perdoando as pessoas Então Ele nunca exigiu algo Que ele mesmo tenha praticado Que ele não tenha praticado Pastor Nós vamos para um breve intervalo E daqui a pouco Nós estamos de volta Com o Pastor Saulo Falando sobre esse assunto Tão importante E tão lindo Ao mesmo tempo Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Vivemos uma onda de ataques Ao movimento pentecostal E a fé de muitos Tem se esfriado É chegada a hora De clamarmos por um avivamento Para nosso tempo Participe deste movimento A promessa É para vós e vossos filhos Uma campanha nacional Pela busca do batismo Com o Espírito Santo E dos dons espirituais Nossos objetivos Até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados Com o Espírito Santo E 110 mil crentes batizados Nas águas Programa de leitura De toda a Bíblia Até o final da campanha No dia 18 de junho Uma grande vigília nacional De clamor Manda Senhor Um avivamento E no dia 20 de junho Culto de celebração Dos 110 anos Das Assembleias de Deus No Brasil Envolva-se neste mover de Deus A promessa É para vós e vossos filhos Uma realização CGADB E CPAD A que você vai fazer A promessa É uma experiência Voltamos, estamos conversando em Pastor Saulo sobre perdão E ainda falando desse tema O senhor já até no primeiro bloco Chegou a falar sobre isso Que perdão é decisão Eu queria aprofundar um pouquinho Por que o perdão é uma decisão? O perdão eu vejo porque não é algo natural Dos nossos sentimentos, das nossas emoções Quando nós somos ofendidos O que é automático em nós é revidar É devolver ofensa Isso é algo automático, instantâneo A gente não precisa nem pensar Nem analisar Foi ofendido Automaticamente a gente quer revidar a ofensa Por isso que o perdão É uma decisão Porque não faz parte natural Dos nossos sentimentos humanos Quando alguém está nos ofendendo A gente não para para pensar assim Eu vou perdoar É o tomar lá da cá É o dente por dente, olho por olho Imediato A pessoa nos joga uma ofensa A gente quer devolver É como quem está jogando tênis Uma parte de tênis Joga para cá, joga para lá Isso em todas as áreas Familiares, profissionais Entre os amigos de trabalho E por isso o perdão Precisa ser decidido A pessoa nos ofende A gente analisa O que foi feito A ofensa Analisa a pessoa Que nos ofendeu Às vezes um amigo De longa data Às vezes a esposa Ou o marido Ou um filho Que a gente ama Tem uma convivência De longos anos Um parente Que é da gente A gente analisa O conjunto todo E fala Não, eu vou perdoá-lo Eu vou praticar o perdão Com ele E mesmo Se não for uma pessoa Que a gente conheça Ou conviva Assim, tão mais próximo Talvez um irmão Na igreja Que a gente Conviveu por um tempo Depois se afastou Nós precisamos Decidir Tomar uma decisão Eu vou perdoar Primeiro Como já falamos Primeiro Porque é um mandamento Do Senhor É uma palavra De mandamento Da Bíblia Que o Senhor nos deu Sobre perdoar E segundo Porque eu quero Ter paz Eu quero ter Um emocional sadio Eu não quero Ficar preso A uma situação A presa Uma pessoa Através da mágoa Eu prefiro Me prender Uma pessoa Através do amor Do carinho Mas não através de mágoa Uma prisão E realmente É uma prisão A pessoa fica preso Literalmente Acorrentada De uma situação Todas as vezes Que a gente lembra Daquela pessoa Só vem o sentimento Negativo A gente só lembra Dele com a mágoa Através da mágoa Quando a verdade A gente lembra De algumas pessoas A gente lembra Através de um gesto Bom que ele fez Com a gente Através do amor Do carinho Mas quando estamos Com mágoa Por causa da oferta A gente se lembra Da pessoa É através Da mágoa Lembra dele Lembra o que ele fez Enquanto eu não tomo Uma decisão Estou decidido Eu vou perdoá-lo É o primeiro passo Para o perdão É tomar essa decisão Eu vou perdoar Eu decidi Eu vou perdoar E dentro dessa Mesma colocação Perdão Não é para quem merece As pessoas dizem Ah ele não merece Meu perdão É verdade Que ninguém merece Perdão Nem nós Nós não merecemos O perdão Nem da quem nós ofendemos E nem de Deus Não é merecimento Não é mérito É onde atua a graça A graça de Deus Sobre nós E a nossa graça Em querer Perdoar alguém Ah se ele mereceu O perdão Se ele fizer Eu vou perdoá-lo Nunca vai perecer Como nós também Nunca merecemos Então eu decido Então eu decido a perdoar Eu vou analisar Todos esses pontos Ele não merece Eu estou ferido Não é É A ofensa foi Desproporcional Mas eu decidi Eu estou decidido Vou perdoar A vida cristã Quase todas as As práticas da vida cristã É decisão Parte do princípio De uma decisão pessoal Quase todas as práticas Do cristianismo Da vida cristã É uma decisão E o perdão não está longe Diz Não está fora Eu decidi perdoar E vou perdoar Aí vai entrar o processo Que a gente vai trabalhar A cura Algumas pessoas Pensam assim Quando eu estiver A dor tiver passado Eu vou perdoar Não O perdão é um remédio Que se toma Enquanto está enfermo Enquanto está doendo Eu vou tomar o remédio Enquanto está doendo A mágoa O que me fez A ferida que me fez Eu vou começar A tomar o remédio Do perdão E muitas vezes Irmã Como uma doença Que a gente cuida Do físico Tem que tomar muito Do remédio Muitas vezes Para que se alcance O efeito Da cura O perdão Tem o mesmo processo Às vezes A ofensa Foi tão grande Que tem que liberar Muito do remédio E o remédio Vai estar agindo aos poucos Vai estar trabalhando Nosso coração Às vezes leva Um mês Dois meses Tempo O que a gente não pode É Acomodar Com aquela mágoa A gente precisa primeiro Tomar a decisão Tomar a decisão Eu vou perdoá-lo E a partir daí Trabalhar Trabalhar O nosso interior Trabalhar O nosso emocional E pedir ajuda O Senhor Em oração E com certeza Passar Buscar de Deus Força Condição E começar a orar Pela pessoa Por isso Deus falou Orar Para os nossos inimigos Porque quando a gente Ora por aquele Que nos machucou É uma forma De Deus trabalhar O nosso interior Para perdoar A gente passa A importar Com a pessoa Vê-lo Como alguém Que precisa De alguma coisa De Deus E aí fica Menos difícil Não fica mais fácil Fica menos difícil Alcançar Um sentimento De perdão Aquela pessoa Pastor Sal Às vezes Vamos por uma situação Em que os ânimos Estão inflamados E ali A pessoa Para a gente evitar O tomalada cá A gente vai precisar Um pouco de domínio próprio Também Autocontrole Sim Autocontrole E a pessoa fala assim Ah, mas a pessoa Está lá Me ofendendo E eu não vou falar nada Na verdade Você pode falar Mas você Tem a maneira certa De falar Sem você também Precisar devolver A ofensa E interessante Mãe Carol É isso que a irmã está dizendo Quando alguém Os ânimos Estão inflamados Ambas as partes Estão prontas Para ouvir a ofensa Está ofendendo Mas está prontas Para ouvir Porque os ânimos Estão inflamados E quando alguém Se controla Desmontam Outros Os argumentos De ofensa Daquele que está Inflamado E se eu me encalei Eu desestruturo Ele todo Ele vai falando 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 Eu me encalo Daí a pouco Ele fica tão sem jeito Que ele não sabe Mal o que falar Por quê? Porque eu não estou Deu a ver Mas ofensa Eu não tenho Mais argumentação Agora Como estudo Que a gente está Tratando aqui do perdão Não é fácil Se calar Os ânimos exaltados Inflamados O fogo está queimando A gente quer realmente Devolver a ofensa Mas se tiver um domínio próprio Conseguir se conter um pouco E se controlando E calando A discussão Vai acabar Minando Por quê? Para de dar argumento Para continuar ofendendo Porque ele podia falar De ofensa Já falou Se eu devolver Ele replica Em cima daquilo Aí a gente precisa aprender Não é fácil Não é fácil Mas é o caminho Há poucos dias Tivemos uma conversa Com alguém E a pessoa começou A falar E eu vi que ele estava Cheio de mágoa Eu me encalei Fiquei calado Falou, falou De após Não vai falar nada Não Falei Não, não tenho o que falar Dentro da situação Que nós estamos vivendo Aqui nesse momento Nada que eu falar Vai trazer resultado Deixa Não pode se expor Pode Tirar do coração tudo E depois a gente vai conversar Em outro momento Eu ouvi o que o irmão está falando Eu vou analisar tudo A gente vai sentar A gente vai conversar E assim eu fiz Aí a pessoa Na segunda conversa Ah, me perdoa Estava muito Exaltado Naquele momento E foi bom O irmão ter ficado calado Não, agora não posso Coisa Então Aí resolveu De modo pacífico Sem problema É fácil Eu me encalar Não é Porque a minha O meu natural Automático Está devolvendo Mas a gente Tem a força Do Espírito Santo Para poder Se controlando A gente acha Que é até uma Autodefesa Estou me defendendo Na verdade Estou devolvendo A ofensa Estou devolvendo Estou se igualando Estou empatando Com o outro E a verdade É mais difícil É muito mais difícil Tem que ter muito mais força Muito mais coragem Para se calar Do que para falar Do que para falar É muito mais coragem Para ficar calado E deixar Quando Cristo Foi levado ao Calvário As pessoas Ofendiam E a Bíblia Fala que ficou Como um codeiro mudo Isso mesmo Que não abria Sua boca Era ofendido Até mesmo o Herodes Perguntou Você não vai falar nada Eles estão te ofendendo Ele caladinho Não adianta Naquele momento Não resolve falar nada Então há momentos Que a gente coloca Se calar E aí que a gente vê O fruto do Espírito Sendo gerado em nós Domínio próprio Paciência E a paciência Domínio próprio Não é quando está tudo bem É quando não está bem Então vamos mostrar A paciência Nós estamos aqui conversando Não precisa ter paciência Com a irmã não Por que? Está tranquilo Conversando Um bate-papo Agora quando está brigando Aí sim Uma situação Que vai mostrar Paciência E domínio próprio Aí que o fruto Vai ser útil E Cristo nos deu Esse exemplo máximo Pastor não é fácil Até para descontrair Aqui esses dias Eu vi um Um servo do Senhor Falando assim Tem gente que vem ao mundo Só para testar Nossa 70V7 É verdade Realmente tem Só para descontrair Tem né Tem pessoas que Ele está aqui Para nos ensinar A praticar As virtudes cristãs De amor De misericórdia De perdão Parece que tem um dom Para isso Tem um dom É aquele Mas Deus pôs para nos testar A gente vai praticando Para nos melhorar Isso é muito bom Nos aperfeiçoar né É E pastor Vou fazer a última pergunta Para o Senhor Por causa do nosso tempo Então Por que Pastor Saulo Perdoar Porque fomos perdoados Primeiro Por que perdoar Se o princípio Parte daí Assim como nós Fomos perdoados Nós devemos também Perdoar Algo que Eu li na Bíblia Que me chamou Sem muita atenção Eu passei a ver Com um novo olho A palavra de Deus Nesse sentido Foi quando Cristo Estava na cruz Ferido Sofrendo As agruras Dos ofensores E Ele olhar para aquela multidão E falar assim Pai Perdoa-os Porque eles não sabem O que fazem Porque ele está dizendo Que as pessoas Estavam ferindo a ele Por ignorância Né Por ignorância Eles não sabem O que fazem Eles não sabem O que estão me causando A dor que estão me fazendo Eu passei a olhar também Por este lado Quando alguém me ofende Eu olho assim Ele está me ferindo Mas ele não sabe O que está fazendo Ele está fazendo Por ignorância E a gente precisa Ser mais sábio Do que aquele Que nos ofende Porque senão A gente acaba sendo igual Empatando com ele É o que Cristo mostra E essa palavra de Jesus O coloca num pantamar Muito mais elevado Do que os ofensores Eles são ignorantes Mas eu não sou Eles não têm conhecimento Mas eu tenho A dor que eles me causam E eu sei O que eu estou sofrendo E eu não vou repetir isso Eu não vou Devolver essa mesma dor Se eu fizer Como eles estão fazendo Eu vou fazê-los sofrer Como eu estou sofrendo E eu sei Que eu não posso fazer isso Então a gente precisa entender Isso nós precisamos perdoar Por quê? Porque fomos perdoados Precisamos perdoar Porque aqueles que nos ferem Não sabem o que estão fazendo Mesmo que Ah, mas eles não São pessoas ignorantes Eles ignoram A dor que causam O sofrimento Que causa a gente Nos fazem às vezes Perder a noite de sono Se a gente Deixar a mágoa no coração Então eles não sabem O que estão fazendo O mal que estão nos causando Então é melhor perdoar Já começar a praticar o perdão Porque são pessoas ignorantes Que ignoram o que estão fazendo E assim a gente vai ter Sucesso Vai ter vitória E fechando aqui A gente aprende que perdão É para os fortes Realmente É perdão para os fortes Os que tem força de vontade É que vão conseguir Liberar perdão para as pessoas Passou a aula então Para a gente encerrar Funciona assim Se nós perdoamos Nós também recebemos O perdão Da parte de Deus E até do próximo Né? Sim E E essa Né pessoal Essa é uma verdade Que deve assim Nos motivar Sempre Essa verdade Que nós precisamos Perdoar Para receber o perdão E Realmente Ter a compreensão Né? O senhor Encerrou assim Com chave de ouro Ter a compreensão Do que realmente Jesus fez Naquela cruz Sim Esses dias O presbítero Sebastião O Sebastião Ferreira Pregou ali É O que Jesus fez ali Né? Ele disse assim No final Né? Da sua pregação Ele contou uma história E depois ele falou É Se a gente não receber A salvação Foi porque a gente Não aceitou Aquele perdão A gente não recebeu Aquele perdão A cruz E eu achei isso Muito lindo Né? Sim O perdão Ofertado E a gente pode Rejeitá-lo Ainda a gente pode Rejeitá-lo E quem perder A salvação É porque Rejeitou O perdão de Deus Porque rejeitou Não é por causa Dos seus pecados Que vai para o inferno Alguém Não É porque rejeitou O perdão Que foi oferecido Foi oferecido E ele não quis Ele não quis Porque os pecados Jesus já tinha pagado Já pagou Por todos eles Você Ou eu Que não quisemos Receber O perdão É Você também Precisa receber O perdão É Eu encerro aqui Agradeço A participação Do pastor Saulo É uma honra Recebê-lo aqui Obrigada a todos vocês Que nos acompanham Que Deus abençoe Poderosamente E como sempre Eu vou pedir o pastor Para encerrar Com uma mensagem Para vocês É que Esse programa Você ouvindo O que ouviu Não seja apenas Mais um programa Que você assiste Entre tantos outros Que você tem assistido Mas que sirva Para você Praticar Realmente Esse princípio Cristão Da palavra de Deus De perdoar Os que ofendem Você vai encontrar Paz Vai encontrar Tranquilidade Alegria Deixar as mágoas Porque isso É um princípio Do cristianismo Nós vivemos Uma vida Plena de satisfação E alegria No Espírito Santo Pratique o perdão E você vai ser Uma pessoa mais feliz Com toda certeza Deus te abençoe Em nome de Jesus Até que TV Conectado com você Alegria 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 Paz Mãe